O que é que os animais são esses? Golombs, eles são de Vanaheim. Não sei o que estão fazendo aqui. Alguém treinou eles pra puxar a Trenossa. Que sorte a nossa. Os domesticados? Muito estranho. Alguma ideia da direção do seu animal ferido? Ou a gente veio aqui só pra curtir esse clima? Não consigo ouvir nada daqui. Que tal decidir o nosso rumo numa caverna? Um baú de tesouro? Maldita! Quanta areia! Acho que a gente não vai passar do portão com essa tempestade. Um torvo a menos. Maldita! Ah Lado direito Ah Ataque por Nossa, isso deve ter doído Ah 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 Esquerda, cara Ah 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 O que é isso? O diagrama do punho de uma espada Mo... Para um dos anões, vão saber o que fazer com isso Uma cordeta Olhe aqui Olhe aqui Ah 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 Não sei que lugar é esse, mas acho que o animal tá aí dentro Essa coisa aí dentro tá agitando bastante a areia Como chegamos até ela? Tem várias cavernas e túneis aqui, é só achar algum e ver pra onde leva Ah Um 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 Não, 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 não. O cheiro deles é horrível. Aquele sinistro pousou lá em cima! Cuidado, atrás de você! 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 Mimi, você entende esses poemas? Sempre há significado se você procurar bem, cara. O olhar é seu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Paciência. Uma virtude ou uma ameaça? Depende de quem lê. 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 Tchau! 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 O desgraçado vai explodir, cara! Tchau! 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 Tionfa! Lá atrás de você! Tionfa! 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 Ataque por trás! Tionfa! Tionfa! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?